Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer esse disco de desbaste e vou explicar para vocês para que ele serve, em que máquina vocês devem usar e se ele realmente vale a pena. Antes de eu falar sobre ele, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir aqui neste vídeo. Bom pessoal, já falei para vocês em outros vídeos sobre discos para vocês lixarem peças de metal, madeira, então eu estou trazendo várias novidades aqui e vários discos explicando quais as vantagens e quais as desvantagens de cada um. Hoje então eu trouxe esse disco de desbaste. O disco de desbaste é essa pedrinha aqui, não sei se vocês já viram dele. Existe no tamanho de 4,5 e existe no tamanho de 7 polegadas, tá? 4,5 a gente fala em 4,5 ou 115, 125 polegadas, que 125 são as 5 polegadas. Hoje está existindo aí as esmerilhadeiras de 5 polegadas também, então por isso a gente fala 4,5, 5 polegadas, mas acaba sendo o mesmo disco, tá? Só tem que tomar cuidado às vezes comprar os 125 milímetros, que às vezes ele não cabe na proteção da sua esmerilhadeira mais antiga, que ela realmente é 4,5, 115 milímetros, tá? Então só ficar atento a esses pequenos detalhes. Então a gente tem 4,5, 5 polegadas e os 7 polegadas, que é o disco maior da esmerilhadeira maior, tá? Vou deixar uma foto aqui para vocês verem qual é essa máquina que vocês devem utilizar. Lembrando que ele é utilizado nessa máquina por causa dessa furação, tá? Que é a furação de 22,2, que é a furação correta para se usar em uma esmerilhadeira. Então tomem cuidado na hora de tentar utilizar esse tipo de disco em outras máquinas, não é correto, tá? Tomem cuidado porque é um disco grosseiro, é um disco pesado, então é um disco que pode machucar, ainda mais vocês trabalhando em altas rotações. Tomem cuidado, usem EPI, isso é sempre indicado para qualquer tipo de trabalho em que vocês estão expostos a algum perigo, né? Então utilizem aí um EPI que não custa nada. Use um óculos, uma luva, pelo menos os essenciais ali para não se machucarem. Bom, então voltando aqui, o disco de desbaste, ele é essa pedrinha aqui, ele é mais grosso. Tem algumas marcas que eles vêm um pouco mais fino, outros vêm um pouco mais grossos. Então você fica a critério de vocês mesmo. Eu prefiro utilizar esses que são um pouco mais grossos, eu vendo mais também esses disquinhos aqui, por quê? Ele é mais resistente, tá? Ele dura mais, então acaba valendo mais a pena. Onde utilizamos esse disco? Para vocês lixarem uma solda, por exemplo. Então fiz uma solda, ela ficou mais alta, eu quero deixá-la mais nivelada, eu vou utilizar um disco para lixar essa solda e deixá-la mais retinha. Então esse tipo de disco, ele serve para isso, tá? Vocês podem utilizar esse disco para deixar a solda mais reta. Então você vai desbastar essa solda, essa pelotinha de solda que acabou ficando ali na hora que você fez o trabalho, para deixar como se a peça estivesse vindo de fábrica, tá? Qual a vantagem? É um disco que dura mais, é um disco mais barato que um disco flap, por exemplo. Então você pode pagar hoje, lembrando que o ano que nós estamos é 2022. Fiquem atentos à data dos vídeos, porque varia muito o preço, tá? De um ano para o outro. Então hoje aqui em 2022, um flap você vai pagar R$9,00 e um desse daqui você vai pagar R$6,00, R$7,00. Acaba valendo mais a pena pagar mais barato. Ou vale a pena comprar um disco que me dá menos trabalho, que deixa um trabalho mais perfeccionista por um preço maior. Isso vai de cada um, isso vai de cada pessoa que está realizando o serviço. Tem gente que acha que esse daqui faz um trabalho melhor, tem gente que acha que o flap faz um trabalho melhor. Então fica a critério mesmo do serralheiro ou do marceneiro, quem aí estiver usando o disco, tá? A desvantagem deste disco é que dependendo do trabalho que você estiver fazendo, ah, eu estou soldando ali uma chapa onde eu fiz uma solda e eu vou tirar essa solda e deixar ali mais nivelado. Esse disco ele vai marcar a sua peça, ele vai deixar bem riscado mesmo, é como se fosse um risco de pedra na sua peça, tá? Realmente uma pedrinha que ele vai deixar bem riscado a sua peça. Então tomem bastante cuidado, porque se você tiver de deixar um acabamento bem fino, esse disco ele não faz um acabamento muito perfeccionista, tá? Ele vai fazer um trabalho mais grosseiro, ele vai tirar e vai deixar perfeito a sua peça. Porém, o acabamento ali, o risco e tudo, ele vai acabar deixando junto. Então tomem cuidado aí nessa finalização do trabalho, tá bom? Bom, eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Eu trouxe aqui essa marca da Cronos, tá? Que eu estou mostrando hoje para vocês, mas existem várias marcas no mercado. A gente tem Refoque, MTX, tem muitas marcas novas também aparecendo aí. Vou deixar aqui vocês falarem nos comentários para mim quais as marcas que vocês mais gostam para eu trazer aqui também, falar um pouco mais sobre elas, questão de preço, se vale a pena, qualidade. Então deixem aqui nos comentários que eu trago para falar mais para vocês também, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e eu trago mais novidades nas próximas semanas. Até a próxima!